Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos hoje aqui no estacionamento do shopping já Porque nós viemos trazer a Mandy pra tomar um banho Pra fazer aquela tosa higiênica que ela tava precisando já E a gente veio conhecer um pet shop que abriu aqui recentemente Acho que ela tá com uns 4 meses perto de casa Nós vamos lá pra dar o banho, mostrar pra vocês tudo Mostrar um pouquinho do pet shop lá, né? E antes da gente ir lá, já vou pedir pra vocês deixarem o like aqui Não esquece, deixa logo no começo porque isso ajuda muito aqui o canal Confere se vocês estão inscritos aqui E se não tiver, inscreva-se porque isso ajuda muito aqui o nosso canal, né? E comenta alguma coisa, então bora lá! Gente, o Felipe já tá aqui namorando os brinquedos, ó Porque como a gente sabe, tá chegando o quê? Os dois anos da Mandy, né? Achei alguma coisa pra ela? Tem que pensar nos brinquedos pra ela, né? A Mandy, o brinquedo específico pra ela seria o quê? Bolinha, né? De morder também É, e mordedor é o que ela mais gosta Pelúcia ela gosta mais assim Se a gente brincar com ela com a pelúcia Ela sozinha, ela não brinca não, né? E aí, tu viu essa cama aqui? Gente, pra quem não sabe, eu adoro as coisas que são assim Do exército, ó Mas aqui tem muitas caminhas lindas Olha isso E eu achei muito bonito aquelas lá de cima O Felipe já achou feio Essa azul e a lá de cima Achei elas muito lindas E a gente disse que ia fazer Um condomínio pros meninos, ó Porque tem essas casinhas que são assim Com a janelinha Aí tem essa daqui que seria pra Mandy E a gente viu aquela ali pro Gucci, ó Aí bota uma do lado da outra E virou condomínio E a Mandy já tá ali tomando o banho dela, gente Tá, e a gente tá aqui acompanhando, ó A língua pra fora, cansada Nem começou a passear E aí, eu fui gravar agora aqui pra vocês E eu vi essa cama, eu não tinha visto Linda também É É, o é do Felipe assim Não, eu não gostei dessas Porque elas duas olhinhas, gente, ó Eu gosto também de coisas de flores Eu achei essa aqui bem bonitinha Tem caixonete também Essa é caixonete, ó É Os caixonetes eu não sei se os meninos Não sei se eles usariam Porque eles gostam de deitar Com coisas que tenham isso aqui, ó Tipo a parede Pra eles poderem encostar a cabeça Gente, desde que a gente pegou a Mandy O Felipe quer comprar um negócio desse daqui, ó Você já desistiu? Já Mas não tenho Ele nunca comprou Mas ele sempre fala Acho que ele até perguntou pra vocês Mas ele nunca comprou Alguém já usou Ele é tipo uma boia Um bebedouro, ó Você coloca água E tem tipo uma boia Então não molha, né? Olha, é pra pelos longos também Inclusive, um cheeto aqui Parece a Mandy Gente, olha o que a gente achou É tipo a guia, não O peitoral, né? É O peitoral dá pra botar a coleira Com uma mochila Tem que saber muito a cara da Mandy Um bebedo muito lindo Pra ela botar os fones dela aí E sair passeando Olha, tem do Homem-Aranha, ó E do Homem-de-Ferro E olha as roupinhas Você viu essa da Rosinha? Olha aí É um porquinho Com o rabinho Imagina o floquinho Olha o floquinho com essa daqui Como a gente tava conversando hoje Sim Imagina o floquinho com essa daqui, ó Olha que é um vestido também Que é com a guia Gente, eu já falei pra vocês Da linha da Dulce Pet De cereja avelã, né? Deixa eu só focar aqui Pronto Tem também o perfume, gente Só o cheirinho dele Bem aqui tem uma amostra grátis Já dei uma cheiradinha É perfeito Eu tô cheirando Vocês não tão vendo Mas é muito, muito, muito Cheiroso, muito cheirosa Tiago queria comprar Lá na Pet Love E não tinha Sim, eu vou falar o preço Que vocês gostam de ver, né? Ela tá R$70,00 Do quê? É um pouquinho caro, né? Só são 85ml Mas é muito, muito, muito cheiroso Pra como vocês sabem Eu sou fã E incentivador Dos enriquecimentos ambientais, né? Pros meninos E esse daqui é um brinquedo Pra gastar a mente dele, ó Você vai colocar, por exemplo Você colocou ração aqui Aí você fecha E deixa assim Que aí ele vai ter que vir Cheirando, farejando Pra entender que ele precisa Com o focinho afastar isso daqui E encontrar a ração Só que no caso Você pode colocar ou ração, né? Na hora da alimentação normal Ou você pode colocar Um petisco especial Pra chamar mais atenção, né? E eles darem mais valor E é isso Eles giram até encontrar Aqui você coloca, por exemplo Em um e tampa Aí ele vai ter que entender Que ele precisa afastar Pra poder pegar É um brinquedo bem legal Gente, Flip é o rei dos preços Eu tinha procurado O preço disso aqui Pra dizer pra vocês Não tinha visto Aí ele veio me dizer Pra dizer pra vocês Que o preço é R$139, né? R$139 Eu tô passada Chocada Meu Deus Jesus Olha esse daqui Continuando Os brinquedos De inquérito espetambiental Esse aqui é tipo Um pet-ball, né? É, só que bem maior Aí vai cair daqui, né? Os petiscos, ó E tem vários furos E fica tipo Um Júpiter, ó Gente, tava vendo Esses brinquedos aqui Que eu até mostrei No último vídeo, ó Que a Mandy tem Não sei se vocês lembram Foi no último, não foi aqui Eu dei pro Gucci brincar Olha, tem dois aqui Ele tá R$69,90 Tem dois modelos e Aliás, é o mesmo modelo Mas duas cores Fazer que nem aquelas Blogueiras, gente Olha esse achadinho Gente, a gente Achou uns Kongs aqui Que não são da Kong mesmo, né? Não é da marca Kong Mas eles É tipo um Kong, ó Que eu venho mostrando Pra vocês nos vídeos, né? Que a gente coloca ração Ou pasta aí dentro De patê Banana amassada Só que eles são geométricos Olha que legal O meio fosco, sabe? Olha esse A banana Só que aqui, ó Acho que é só pra morder, gente Não, tem uma coisa aqui, ó Tem um furo pra você rechear, né? Que massa Muito legal Tem assim também, ó Não é marca, né? Não, desfaço Esse daqui era, não? É, não Esse daí é Do lado, não é, não Muito legal Geométrico Gente, a Mandy tá ali secando Vou nem aparecer Pra não ficar ansiosa Mas aqui os produtos Que eles usam São os mesmos Que a gente usa, né? Os produtos da Hydra No banho Deixa eu dar aqui Um zoom pra vocês Ó E aí como a Mandy Tomou semana passada O banho com hidratação Hoje vai ser só É o banho normal mesmo E olha o canto Que o Thiago encontrou aqui, gente Tá dentro de uma pata Olha aí, ó Vocês acreditam que o Thiago Teve a cara de pau De fazer a proposta Pra gente levar um hamster Gente, o que é que eu vou fazer Com três cachorros E um hamster dentro de casa Floquinho em tempo de comer O coitado Bistinho dormindo aqui Só falta um peixe também Três shih tzu Um hamster E um peixe E um gato Pronto Doutor Deolito Loucura Gente, olha isso De trança Eu aguento Filha Piti Olha como ficou belíssima E o Felipe tá aqui Já com a Mandy no colo Porque ela tá com preguiça, né Olha como ela ficou linda Agora a gente sai do pet shop Dá pra mostrar melhor pra vocês Olha a trancinha Sem puxar esses cabelinhos do olho Claro, ó Dá pra ver que os cílios dela Tá pra fora E ela tá doida pra bater patinha, né Bora A gente vai ver umas camas E a gente já tá parada aqui Em frente a várias Tu já deveria estar Era Olhando pra Mandy Eu bem lembrei Mas eu tava pensando Era ir pra casa comer Mas nem lembrado de cama A gente tá olhando aqui Colchão E do nada a gente encontrou uma ilha Uma ilha que não é de verdade Não, é de verdade É madeira E é uma ilha que combina Com um armário O armário dela Achei muito legal Mandy Mulher Tá muito fofa, filha Ficou bom o pelo dela, né Chegamos em casa Agora nós vamos comer uma pizza Que o Thiago já comeu aqui dentro do carro Deu comida já Eita, Mandy Chegou pra tua língua pra fora A Mandy não vai comer Porque essa pizza não é pet, né E a gente encontrou no shopping Uma seguidora A tutora da Phoebe Que eu falei no vídeo Forab Meu Deus do céu, o mico E hoje lá Eu pessoalmente com ela Ela inclusive já tinha encontrado A gente lá No Iguatemi, não foi? Foi E aí ela encontrou a gente lá Ela disse assim Olha, hoje eu vou falar com vocês Porque ela tinha ficado com vergonha E a gente tinha dito assim Não, na próxima vez fala com a gente E aí ela encontrou a gente A gente ficou lá trocando um papo A cachorrinha dela fez castração, né Uhum A gente tava lá conversando sobre isso Mas a cachorra não tava lá Só pra explicar pro pessoal A gente conheceu só entre a gente lá E a gente E a Mandy lá Toda faceira com eles, viu? Não aguento Olha como ela ficou linda Já tá destruída Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né Esse vlogzinho fora de casa, né Levando os cachorros pra passear Nesse caso só a Mandy, né Mas a gente vai trazer mais vídeos assim Que eu sei que vocês gostam Com os três, né É porque de fato, gente É muito difícil A gente sair com os três Geralmente a gente vai com os três Quando a gente leva alguém, né Ou a minha mãe vai Ou a tia do Tiago vai Ou alguém vai Porque três cachorros no shopping Dá trabalho É pancada Mas a gente vai fazer isso E eu vou ter que terminar o vídeo Porque eu tô com a boca cheia d'água Quando eu comecei a pizza E só olhando aqui pra ela Viu? Até o próximo vídeo Beijão E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto